Música Galera, vamos lá, dica de arremesso, tá? Eu vou colocar algumas imagens, tá? É, eu vou dar uma dica aqui de arremesso, principalmente, vale pra qualquer lugar, mas principalmente pra praia, pra longa distância, tá? Seguinte, primeira coisa, ajustar a ponta da, por exemplo, o distorcedor tá chegando lá perto da ponta. Ele não pode ultrapassar, senão ele vai travar lá dentro. Então eu tenho que ir ajustando aqui, e essa parte aqui eu quero o mais alto possível, pra ela não pegar aqui, ok? Então eu tenho que dar um pouco de linha aqui, deixar descer, enrolar, e controlar a ponta lá, descer, enrolar. Tá, essa altura aqui já tá legal. Podia ficar um pouco mais alto, mas já tá legal. Esse aqui é o básical mesmo, pra quem não sabe arremessar, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu ver se a câmera vai tá focando legal, que eu tô com ela na cabeça aqui. Primeira coisa. A distância lá, que nem eu falei, O distorcedor não pode ultrapassar a ponteira. A segunda coisa, pra armar aqui, bota o dedo, vamos lá, bota o dedo, botou o dedo, segurou aqui, abre, ok? Então repetindo. Olha a distância lá, aí vem a volta aqui, bota o dedo, abre. Agora vamos pegar pra arremessar. Essa mão mantém aqui, com esse dedo preso. Essa outra, vem aqui pra ponta, fazer a alavanca. Tá? Vira a vara pra cima. Joga o chumbo todo lá pra trás. Pode até deixar a vara encostar um pouco no chão mesmo, não tem problema. E faz a alavanca aqui com a mão. Levanta um pouco. Faz a alavanca e arremessa. Terminou o arremesso. Fecha aqui. Estica a linha. E bota lá no fincador. Tá? Então essa é a dica de arremesso. Eu vou deixar outras imagens aí também com arremesso, ok? Ok? É. Expecialidade. Quando está. É. Quem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.